Oi gente Bom dia Curitiba Bom dia Brasil Bom dia mundo Hoje meu pai me trouxe num parque bariguí E é o primeiro contato que eu tive com a grama Meu Deus que cheiroso Essa aqui é minha mãe E aí eu tava com fome Ele me deu uma raçãozinha Claro Parti longe meu Deus Vê aqueles patos eu fiquei encantado E aquele pato tá querendo comer minha ração Mas eu tava com tanta fome e continuei comendo A doutora até falou Oh não leve ele não Não pode nem respirar O ar do parque porque ele pode adoecer Mas aí o papai com todo cuidado Me deixou em cima da mantinha Aí eu pulei em cima da grama sem ele ver E aí o papai me tirou Limpou minhas patinhas Matou todas as bactérias Passou álcool em gel Também tô de máscara Minha máscara aí gente Ela é um pouco escurinha Mas tô de máscara Aí eu senti um pouquinho de sede Que é normal Viu que eu tava na minha frente ali Aí eu fui beber Mamãe bota aqui pra mim Mas aí eu não tava mais com sede Gente como aqui é lindo meu Deus Muito gostoso Eu acho que meu bisabisa bisavô era uma cabra Ou então Não sei Esses bichos que comem capim Nossa gente eu tô Eu tô super encantado meu Deus Olhem só gente essa visão Esse laguinho aqui Nunca tinha visto essas cores na minha vida Só por televisão Mentira né Por televisão Ai meu Deus do céu Essa mulher também deixa nem eu Eu me diverti né Mas eu fujo Ai meu de novo Pô vou subir aqui no papai Pera aí Ai 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 Eu acho que eu caí Nossa olha ali seres humaninhos passando Acho que achei um brinquedinho Um gravetinho aqui gente Gente é tão legal Eu tô aqui Eu tô Meu Deus Tô me sentindo no condado Lá na minha terra Dos hobbits Esse cheiro é tão bom Eu acho que eu vou brincar com esse gravetinho Nossa gente eu estou apaixonado Grama é um negócio muito bom gente Meu Jesus eu eu tô Olha só mais seres humaninhos aquela menina Vixe Maria Meu Deus Pô vou feio viu Não Também foi um susto Não vou ali Vou me esconder não Olha minha primeira impressão daqui Que esse lugar parece ser bem cuidado tá Isso é o mais importante né Ei pai Deixa eu te dar um cheirinho no senhor Não tá fedendo a cocô não Graças a Deus Pelo amor de Deus Aí gente quando chegou de noite os amiguinhos veio me ver Esses são os amigos do meu pai Eles trouxeram coisas saudáveis Essa aqui é a amiga da minha mãe E aquela do marido da amiga da minha mãe Essa aqui é a minha outra amiga da minha mãe E essa aqui gente Essa ela tá Ela me irritou mas eu gostei dela né Claro Aí esse bicho barbudo aqui me pegou gente Pegou no meu ossinho também Tá vendo Toniquinho Só que eu tentei me largar dele com toda a força Até que eu percebi que ele estava armando uma arapoca pra mim E ele pregou o negócio da Coca-Cola em mim E me batizou de coquinha zero Aí meu pai agora tá me chamando de Bilbo Bolseiro Coquinha Zero Vocês tão rindo né Não tem graça não Não tem graça que sacanagem Apesar que eu fiquei bem bonitinho mesmo